Oi, gurias! Tudo bem? Bom dia! Mais um dia de passeio com a Natalmares. Hoje a gente vai fazer um passeio de 4x4, conhecer o litoral sul. É isso, amiga? Isso aí. Rota dos Nativos. Rota dos Nativos. E aí eu vou mostrar tudo pra vocês. Vai ser várias paradas, a gente vai conhecer várias lagoas, dunas... E se Deus permitir, um pôr do sol lindo. Então, desde já, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo. E também me segue lá no Insta, onde eu vou postar todas as fotos dos passeios pra vocês. Gente, chegamos agora no maior cajueiro do mundo. Ele tem 9 mil metros quadrados e tiveram que cercar ele pra que ele não entrasse no meio da rua e da cidade. Olha só. Paramos agora aqui no cantinho do caranguejo. Porque diz que tem caranguejo grande aqui. Gente do céu. Olha o tamanho. Pera aí, tá escorredor. Tá. Deixa eu ver aqui. Aqui, pega aqui atrás. Cuidado pra essa. Não, aqui não. O problema é isso aqui. Não, é essa garra aqui que é o problema. É. Ó. Essa aqui ele fica caçando aqui. Essa aqui que é... Ó, ai meu Deus do céu. Vou passar aqui. Gente, o tamanho. Gente, o tamanho do caranguejo. Cuidado o dedo, amor. Ai, coloca ele um pouco mais perto. Mais perto do que você, do Hulk. Tá maluco que eu pego... Sai daqui. Eu não corro riscos não, gente. Bruno, salva tua mulher ali. Salva tua mulher. Olha que lugar mais lindo. Só que aqui não dá pra tomar banho porque a maré é muito alta e muito brava. Então, não é permitido pra banho. Mas olha que lindo. Não, não é permitido. Não, não é permitido. But now it's so hard to breathe Just get me out of here Just get me out of here Just get me out of here Just get me out of How can you be so calm around me when I desperately You used to be the one getting crazy when I'd be hard to reach I can see it in your eyes You don't wanna talk anymore I wanna get so numb, wanna get so numb, we're enemies No, you don't mind the way I spend my words You know exactly what it means Oh, I can't believe you Olha onde chegamos, gente Lagoa do Arroz Olha isso Se não é uma perfeição de Deus isso aqui, gente Que coisa mais linda esse lugar I'm sorry for what I have put you through I still have you on my mind My mind My focus been drifting away from you Just wasn't our time Our time You can say, you can say what you want But I know you hurt at night But I tried and I tried and I tried to hold you tight So I'm here tonight And I'm giving us one last chance Cause I don't wanna lose what we had Cause I'm not feeling right And I'm tired of this loneliness Let me prove it cause I swear I will Depois do primeiro passeio de Lagoa Olha o que eu vou tomar, gente Primeira vez na vida Guaraná Jesus É lá do Maranhão Mas encontramos aqui em Natal pra comprar Então eu vou experimentar E vou dizer pra vocês se é bom o famoso Guaraná Jesus Vamos lá Não tenho nem canudo nem copo Vai no bico mesmo Doce Bem doce E tem um gosto de framboesa 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 é a palavra Mas não sei se eles são framboesa Refrigerante de Guaraná Colorido artificialmente Não tem Pra mim é framboesa Tipo, sabe aqueles Guaraná cor de rosa? Ele é a cor de rosa, inclusive, né? Só que não dá pra ver por causa da lata Mas é por aqueles Guaraná cor de rosa Que a gente compra de marca regional, assim Eu gostei Muito bom Mas é bem docinho Bem docinho mesmo Pessoal, agora estamos aqui na Lagoa de Alcaçuz E olha que transparência dessa água, gente Esse daqui, gente, é um pastel sertanejo De carne de sol com queijo coalho Aqui é a nossa mesinha com frutas Suco de acerola Tá bom, hein? Mamão O que que é mamão? Não, é melão, amor Não é mamão, não Melancia, abacaxi e melão Pra nossa sobremesa Aqui estamos na Lagoa de Carcará Olha como é lindo E assim Todas as lagôs aqui são cristalinas Transparentes É muito bonito mesmo, gente A câmera nunca faz jus à beleza do lugar, né? É sempre muito mais bonito do que vocês conseguem ver Agora nós chegamos aqui em Kamurutaba Olha só A gente vai almoçar agora Aqui tem a praia Vamos ficar umas duas horas aqui almoçando Descansando um pouquinho Mergulhando nessa praia linda Pedimos uma entradinha, gente É um escondidinho de carne seca com macaxeira Parece estar muito gostoso, super temperado E daqui a pouco vem o prato principal Chegaram os nossos pratos Aqui é uma porção de peixe sioba Que é o prato principal da casa Que é o prato carro-chefe aqui da casa, né? E aqui, gente É um Tchan, 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 tchan Filé mignon ao molho madeira Olha que delícia E olha só Vem tudo embrulhadinho, assim Tudo bem cuidado Bem quentinho, sabe? Tudo fresquinho A gente que tirou, né? O plástico desses aqui Tá muito, muito, muito bonito, gente A apresentação é maravilhosa A apresentação é maravilhosa Música A apresentação é maravilhosa A apresentação é maravilhosa A apresentação é maravilhosa Música Música Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal